Um caminhão Hyundai com duas pessoas teve o pneu traseiro estourado, onde o condutor perdeu o controle do veículo, vindo a capotar diversas vezes, aqui na BR-153, próximo ao Trevo de Panamá. Com certeza, ali o cinto salvou a vida dos dois. Devido ao capotamento, eles não foram lançados para fora do veículo, vocês viram, foi arrancado o parabrisa. Então é um tipo de veículo fácil de capotar, pela estrutura dele. E como os dois estavam de cinto, segurou os dois, só tiveram escoriações. O que aconteceu aqui? Ali, pelo que a gente viu ali e o relato do condutor, estourou o pneu traseiro. Quando isso acontece, o veículo perde a estabilidade. Ela jogou a traseira, esse caminhãozinho jogou a traseira e ele não conseguiu controlar, ele veio capotar em seguida. Qual é o sentido que o motorista fazia? Ele vinha, sentido de Itumbiária, para a Goiânia. E agora a equipe vai levar ele até o hospital em Goiatuba? Isso, exatamente. Ele, o condutor e a esposa. A esposa dele bateu a cabeça, estão indo os dois para o hospital municipal. Mais uma vez, estamos prontos para atender o pessoal e vemos de frente essa situação. O rapaz capotou, estourou o pneu dele, perdeu o controle do veículo. Mas, graças a Deus, essa estrutura metálica que ele teve aí na viatura dele, os danos deles foram só escoriações. Era um casal que estava dentro do carro. Como se encontra o casal? Isso, confere. Um casal se encontra-se bem, tá? Ela queixa só um pouco de dor na cabeça, porque ela bateu a cabeça. Os dois estavam de cinto, tá? Graças a Deus, os dois de cinto. Nada mais sério, ele teve umas escoriações, uns cortes no braço. Vamos encaminhá-lo agora, sob orientação médica, vamos encaminhá-lo ao hospital mais municipal de Goiatuba, acredito eu.